A violência contra animais em Manaus segue em alta. Na última semana, após um homem ser preso por assassinar um cachorro, era esperado que isso parasse de acontecer. No entanto, nós estamos aqui na rua Ananás, onde, como vocês podem ver, temos mais um caso registrado sobre violência contra animais. Esse cachorro foi degolado e foi assassinado. Nós estamos aqui na rua Ananás e, nesse momento, vamos falar com um dos moradores aqui da região, que foi quem nos comunicou acerca do assassinato desse animal. Você pode relatar um pouquinho aqui pra gente essa situação? Chegou e a vizinha chamou a gente lá e foi degolado um gato também. Aí a gente foi lá ver ele, eu trouxe ele na caixa e estava morrendo com um corte que sangrou pra dentro. E várias pauladas aí, dois cortes tem nele aí. A gente pegou ele lá na esquina da rua 4, a senhora chamou a gente, a gente foi lá e trouxe ele pra cá pra ele morrer em paz na caixa aí. Aí, semana passada, teve aquele assassinato do cachorro, que a gente conhece o cara que matou também, né? E o cachorro não fazia mal ninguém. Esse cachorro aqui passava um dia comigo, a gente cuidava dele, tá aí o assassinato agora, a senhora lá, o gato degolado também. Poxa, é muita maldade fazer isso aí. O cara faz isso aí com o cachorro, faz com a pessoa, entendeu? Aí a gente trouxe ele, acabou de morrer aqui numa caixa, estava na caixinha, aí tá aí, não mexeu com ninguém o cachorrinho. Tem uma pessoa fazendo isso aqui e a gente quer descobrir quem é. Essa delegada vem aqui e ela vai descobrir quem é, porque vai pegar nas câmeras. Quem tá fazendo isso aí com os animais? Isso é uma maldade isso aí. A gente espera que logo essa situação seja resolvida, que as autoridades se mobilizem para solucionar, pois os bichinhos que vivem aqui na capital não têm culpa e nem merecem sofrer tanta maldade. Jorge Dantas para o Grupo Diário de Comunicação. Obrigada. 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 Obrigado.